Galerinha, este é o canal Brasil Notícias e a gente está chegando aqui com mais informações. Bom, pessoal, agora nós vamos direto para... Deixa eu ver aqui... Venezuela, gente. Bom, vocês sabem que está marcado para amanhã, dia 23, uma grande manifestação lá. O Juan Guaidó, sei lá o nome do cara, não consigo pronunciar. Ele vai juntar o pessoal para fazer um protesto contra o governo de Maduro. Porém, ontem, de ontem para hoje, já começaram as manifestações públicas do povo venezuelano. Já começaram um pouquinho antes. Vamos à matéria aqui. Antes, se inscreve no canal, aperte-se nas notificações, compartilha, comenta, ajuda a gente. É daquele apoio legal. Bom, só um entre aspas aqui. Maduro é o governo que Glaze Hoffman, Lula e PT dizem que são democráticos. E, segundo eles, funciona. Talvez eles quisessem trazer aquele governo da Venezuela para cá, para o Brasil, né? Olha só como está o país lá. Vamos à matéria. Protestos contra Maduro se estendem até madrugada em várias áreas de Caracas. Pois é, gente. Começaram cedo. Era para amanhã. Já começaram ontem. Dezenas de protestos populares que tiveram início na noite de segunda-feira se estenderam até madrugada desta terça, 22, em Caracas, capital da Venezuela, especialmente em áreas consideradas redutos do oficialismo, onde os manifestantes pedem o fim do governo de Nicolás Maduro. O Observatório Venezuelano de Conflito Social, OVCS, cifrou em 30 as manifestações registradas perto da meia-noite na capital do país, a maioria em bairros do... Cadê aqui? Peraí. Aqui. A maioria em bairros do município de Libertador, um território governado pelo oficialismo e onde estão localizadas todas as sedes dos poderes públicos. Boa parte desses protestos continuaram nas primeiras horas de hoje e os cidadãos relataram isto. Através de redes sociais, onde publicavam várias fotografias e vídeos mostrando estradas fechadas, assim como pessoas... Cadê? Opa, volta. Assim como pessoas nas ruas gritando palavras de ordem contra o governo de Maduro. Embora nenhuma autoridade tenha se pronunciado sobre os atos, diversas imagens remostram as forças da ordem tentando dissuadir as manifestações, em alguns casos disparando gás lagrimogênio em áreas residenciais. O Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos, Proveia, informou através do Twitter que... Cadê aqui? ...que foi necessário o uso de tanques da Polícia Nacional Bolavariana, na paróquia El Valle, para tentar acabar com o protesto. Dois cidadãos de Caracas, que residem em setores diferentes e que preferiram conservar o anonimato, contaram à agência F que os disparos e... Calma aí, peraí, pô, meu negocinho aqui... Que os disparos e detonações continuaram durante a madrugada, por isso que muitos moradores decidiram resguardar-se nas suas casas, algumas das quais terminaram com vidros quebrados. Estas manifestações ocorrem um dia antes da jornada convocada pelo antichavismo para amanhã, em rejeição da legitimidade do novo mandato presidencial que Maduro tomou posse e que lhe manterá no cargo pelo menos até 2025. Bom, gente, tá aqui a matéria, né? De vez em quando tem uns engasgos aqui, porque de vez em quando aparecem umas propagandazinhas chatas, uns negocinhos aqui na tela, mas a gente tira rapidinho. Enfim, bom, pessoal, tá aí, lá o governo da Venezuela, tá muito capenga mesmo, né? O Nicolás Maduro aí tá querendo se sustentar na presidência lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Não tá medindo esforços pra isso. Ele tá se achando o dono do país, né? Você vê que a população tá se reunindo, tá se manifestando, os países vizinhos, né? Estão, já assinaram um tratado onde não reconhecem o governo dele, enfim. Mas mesmo assim ele continua lá no impossível querendo se manter. Aí você para e lembra justamente um paralelo aqui no Brasil, né? Um governo que foi destituído já, né? E foi destituído até por um impeachment, mas que briga pra se manter no poder e que forçou as eleições de 2018 aí pra que um candidato na base da marra fosse, que um camarada fosse candidato aí na base da marra, né? Estando preso, enfim. E até fizeram ações mirabolantes pra poder trazer o cara pra cá, não conseguiram, né? E depois colocaram lá o poste dele e brigaram, 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 brigaram e viraram pelo avesso e fizeram de tudo. Depois que perderam as eleições aí brigaram pra derrubar, pra impugnar o presidente que foi eleito. Agora já estão brigando, não conseguiram, né? O presidente ele tomou posse e agora estão brigando pra travancar o governo do presidente eleito, né? Aquela bagunça. Só um comentário, gente, pra vocês terem uma ideia como é que tá a coisa da esquerda. Vocês veem que o caso do Flávio Bolsonaro, o cara foi lá e explicou lá o negócio, né? Até agora e pronto. Já estão cavucando, ó, aguardem aí o que eu vou dizer. Aguardem aí que eles estão cavucando alguma coisa pra poder trazer contra o Flávio de novo. Porque é assim, tá parecendo o governo de lá. Não aceita a mudança de jeito nenhum. Tem que ser eles. Se não for eles, não presta. Eles estão até o pescoço de lavagem de corrupção, acusação de lavagem de dinheiro, desvio de verba, quase quebraram o Brasil, mas mesmo assim eles querem continuar no poder. Você não vê lá o Maduro? Quebrou o país com uma política que deu tudo errado. Ele já disse que vai recuperar o país com essa mesma política que afundou o país. É complicado, né? Diz o ditado que time que está ganhando não se mexe. No caso dele é assim, país que está perdendo não se mexe. Ou seja, quanto mais fundo, melhor pra ele. Gente, canal Brasil Notícias. A gente fica por aqui, volta como é que é o momento com mais informações. Um abraço pra vocês e a gente volta daqui a pouco. Um abraço pra vocês.